Amanhã vai ser outro dia E hoje você é quem manda Falou pra falar Não tem discussão, não A minha gente hoje anda Falando de lado E olhando pro chão E você que inventou esse estado Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Exerceu-se de inventar o perdão Apesar de você amanhã te espera Outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder A enorme euforia Quando vai proibir Quando o galo insistir Vem cantar E a água nova botando E a gente se amando Sem parar E quando chegar o momento Esse meu sofrimento Não é uma construção